As pessoas falam, ah tá se achando, não é se achar, eu sou diferenciado nessa categoria. A minha história ela escreve isso, não é você falar, é a história ela vem sendo escrita. Eu falo isso pra todo mundo, eu vivo dentro da favela, minha mãe não sabe nem ler nem escrever, meu pai sabe bem pouco. A gente morou no fundo da casa da minha avó, um quarto, sala, cozinha, banheiro, pra seis pessoas, que eu poderia ser uma lenda, que eu poderia ser um cara tipo, que ia fazer história, que eu poderia ser diferenciado. Hoje sou campeão dos pesos leves, a categoria mais difícil do UFC. Chandler está subindo! Chandler está em real problema! Ele está subindo! Charles Oliveira é o campeão de UFC não disputado! Eu não sou um lutador normal, eu sou diferenciado, sabe, tipo, a minha história era diferenciada. Como eu falei, eu estou um passo à frente desses caras. Favela mais uma vez já venceu, pode chorar, mas chora de alegria, porque ele está com a gente hoje. Eu não estou aqui para ser esse mais um, eu estou aqui para ser o campeão, eu vou fazer história, sabe? Charles Oliveira há muito tempo, e esse cara, ele é um pouco de um conundrum. Você sabe, mais consistente agora do que nunca, e mais dangerous agora do que nunca. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Mas, qualquer atleta que eu vou enfrentar é super dangerous. Oh, meu Deus, olha essa fight! Oh, eles estão sechando em seu pocket, eles não me importam agora! Eu geto o melhor de todos esses caras que eu vou enfrentar. Porque eles sabem que eu tenho maxi de força. O seu message, como um fighter, remains o mesmo. Eu vou me importar do meu inimigo ou vou ficar me importando do meu inimigo. Oh, é o over! Esse cara tem um bom mentality. Oh! Bem-righte, e lá vai o Fisk! Ele é um mestre de gerar as pessoas nos maiores, maiores recessos da sua mente, onde todos os sentimentos vivem. Minha filosofia é estar mentalmente e físicamente prontos e capazes de cometer violência contra um outro ser humano. O último objetivo, com 33 anos, é ganhar esse campeonato mundial. O Justin Gaethje! Oh! Um grande giro para Mola Berra! Se ele quer tocar porrada, ele pode vir. Quando eu bato, eles sentem. A diferença é que eles batem em mim, realmente, lógico. Eu tomo um knockdown. Oh! Um grande giro para o Poirier! Mas eu bato no chão e levanto, como se nada tivesse acontecido. O que vai fazer para parar esse cara? O Justin está em problemas. Ele está no chão! Ele bateu! E ainda... Charles Alvavera! Ele agora, pessoal! Eu faço aquilo que ninguém faz, entendeu? Eu não estou num timing da minha vida que eu não estou muito preocupado com quem é o cara, sabe? Eu não sei o que ele diz. Eu não vou ser intimidado por esse cara. Você sabe, eu sou diferente de qualquer lutador que tenha entrado no octagon. Eu estou tentando aflitar major damage, major carnage, major pain, em todos os tempos. Oh, Justin! O Justin está morto. Ele está morto realmente bem. E eu vou ser morto se eu fornecer. Você sabe, para qualquer pessoa. Eu não luto sozinho. Eu luto com uma nação gigantesca. Pô, o peso é meu homem, minha família, a todo moleque dentro da comunidade que acreditou, que acredita que a gente vai ser campeão. Eu vou no coste ao Death Gate. Eu tenho um pão no seu cara. Ele vai ter que andar por fogo. Eu vou ser 274. Eu vou aumentar o meu legado. Eu sou campeão. Você vai ficar durante muito tempo. Eu vou levar uma guerra. 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 Obrigado.